O Natal é a festa cristã, a festa onde que o céu visita a terra. Falar do Natal é falar do amor de Deus que escolheu estar mais próximo da humanidade e por isso, na criança de Belém, Deus se faz um de nós para eternizar a vida e para eternizar o amor. Dizer Feliz Natal é dizer o quanto a vida tem valor, a ponto de Deus visitar a humanidade. A cada Natal, a vida se renova, a esperança de novo encontra acolhida em nosso coração e o amor se multiplica. A cada Natal, mais uma vez, nós sentimos a felicidade, a paz e a ternura de um Deus que se faz criança na Gruta de Belém e hoje em coração humano. Que o Natal possa falar profundamente ao nosso coração, que o Natal possa encontrar em nós acolhida, possa encontrar paz, possa encontrar também solidariedade. Famílias reunidas, esperança, amor, vida nova, tudo isso diz respeito ao Natal. Mas o mais importante é que se o Natal é uma festa da espiritualidade, é com a espiritualidade que nós respondemos ao Natal. Por isso, viver profundamente a espiritualidade é viver o amor de Deus morando em nós e multiplicando em nós o amor e a paz. Feliz Natal, feliz vida em família, muita paz. Mais do que a exterioridade, o Natal precisa de uma interioridade. E na interioridade nós vibramos com o amor. Nós multiplicamos a esperança e nós também olhamos ao nosso redor e percebemos o quanto os outros precisam de nós. Por isso, não dá para fazer a festa do Natal sem fazer festa para quem talvez não tenha nenhuma condição de vida. Vamos olhar ao nosso redor. Primeiro olhemos para dentro de nós. Vamos fortalecer o Natal em nós, para depois olharmos ao nosso redor e proporcionarmos Natal aos nossos irmãos. Natal em família, Natal na comunidade, Natal no coração humano. Feliz Natal!